Música Vai sem norose, é que tu foi na hora, tu porra Sem norose, esse é o bote da Brasília Bote já de roubou na luta, batalhando pra somar O futeiro tem açúcar, o trinca pra comentar Não pode falar de luta, mas não pode me julgar Só sabe da minha história, então não vem me criticar Todo mundo me conhece, já sabe da caminhada Puxar e o fundamento, e ver se achar mancada Seguindo na disciplina, e sempre vai ser assim Cada um passa a atitude, melhor pra você e pra mim Toda noite eu peço a Deus, e me desça a tonelinha Falida com os problemas que rolam no dia a dia Todo mundo é fechamento, na hora da putaria Eu caí no sofrimento, só quem fecha é a família Por mulher, isso aí, é pura realidade Por isso, todo escolho, caralho, caralho, caralho O caralho, 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 caralho E nós trabalha a vontade, doendo bem gostoso Aqui na comunidade, essa é a boca da rota Então vem a conhecer, tá tudo monitorado Aqui na maior parte, quando é hora de roda Morador fica olhando, só pode ficar tranquilo A tropa só tá passando, é melhor, tá temos nada E temos três, dois, 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 dois Se tu peitar, chefão, tu vai morar no cemitério E o menor é de pirata, que sempre menino te é Sempre mais atividade, pra botar de rapaté Por as visões pela sala, não vem a botar de roupa Porque nós tá da paz, nós adorar o carro Sempre que tenta entrar, mas sempre fica fodido Por as visões pela sala, vitória Trênando os amigos, meu papel, vou te ar É quatro, cinco, quebra, ouço Tem que respeitar, essa é quadrera da rota A filha de viciador, que virou de novo da boca Jota milionária, virou a dor A filha de viciador, que virou de novo da boca Jota milionária Aqui na Bracilha, mas gosta do carro Valeu cheio dinheiro, valeu cheio nero Aí, cabo, cabo O nosso band gosta muito do carro Mas com certeza pode explicar paz e amor Se vacilar o bonde é ser alfininho Então, não entra no caminho E eu sou vida louca Quando eu mando na pista, eu tô com o limão, tá ficando na boca O bonde tá passando, e a mina tá olhando Tá jogando a calcinha, mano, na riba não tá perdoando O bonde é terrorista, o bonde é vagabundo Só o moleque treinado aqui, só o bonde do maluco O gente tá na pista, olha só, não se esquece Nossa fé é Jesus, é o que Deus fortalece Caô, o bonde gosta do carro Mas são muito antiterror Se for pra roubar, eu vou Se for pra trocar, eu vou Se for pra trocar, eu vou Eu vou Aqui na Bracilha, só tem a rotina Não se liga, irmão, não tem medo de morrer não Na hora de trocar, vai passar da verraninha Ou se tenta ponte, ponte, vai passar no cima Que o bonde é louco, é o famoso bem-vado O fulho tá de chava, tá portado pra entrar Se tenta entrar, eu sei nos arrepender E os irmãos de tarde, droga, esperando por você Pago do doido, mó, infusivando o sofrimento Viciado pra caralho, esfriado além dentro Metei bala no débito, aqui é o nosso lema Os irmãos não tem medo, tá pra dentro do problema Aqui na rotina, só tem a rotina Não se liga, irmão, nós não tem medo de morrer não Na hora de trocar, vai passar da verraninha O dinheiro tá bom por bonita, babababu O dinheiro tá bom por bonita, babababu